Bom dia, Brasil! Bom dia, meu povo noveleiro! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Falando de a Fazenda, em que terei o prazer de saborear a monumental burrice de Pétala Barreiras. Seja bem-vindo! Bom dia, meu povo! Seja bem-vindo, todo mundo! Vini, querido! Vini largou a live da Débora para vir aqui. Vini, que emoção! Aliás, eu quero muito agradecer a todos os meus sete amigos que me fizeram companhia hoje na live do YouTube às 15h30. Quero agradecer demais a todos vocês que seguraram a minha mão nesse momento. Muito obrigado, viu? Então, assim, um beijo para todos vocês. Obrigado por quem está aqui também. Esther Taka, bom dia! Káris, bom dia! Vini, eu vi que você deixou! Vanessa Andrade, bom dia! Rosely Martins, querida! Jordão Costa, tenho muito ranço daquela pétala! Lens e Falciane é burra! Burra! O que que Irã havia dito mesmo sobre a pétala, hein? O que Irã havia dito sobre a pétala? Sobre a pétala? Ah, aquela burra! Oh, meu Deus! E ela comprovou? No dia a dia comprovou? Bom dia, eu também deixei a live da Débora só para vir aqui. Obrigado, Elias Arcadori, querido! Mateuzinho Mart... Nossa, será que eu vou morrer? Tá, um beijo, meu filho! Bom dia, fora Bira, 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 B... Ih, fora Bia, fora Moranguinho, diz Mateus Martoni... Mari Lúcia, Jorge, não tem preço! Jojo perguntando o que é impedimento no central da Copa. Gente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui descobrir o que que era impedimento... É... tem poucos anos para cá. Eu não consigo... Não, não é que eu não soubesse. Eu não entendia, gente... Em que momento que a pessoa estava impedida? Em que momento? Em que momento? Aquilo me irritava... Ou fazia o gol, não podia, porque estava impedido? Ai, que raiva! Raiva? Não, muito raiva. É, totalmente surpresa, Esther. Não estava esperando alguma coisa, vem daí. Elane Valente, meu amor, chegou. Arthur, namorado de Vini... Ih, deixa a namorada dele saber disso. Deixa a namorada dele saber disso, Vini. Ela te dá uma coça, hein, amigo? Valderes, querida, bom dia. Bia, o Moranguinho, fazendeira, diz a Bete. Lucas Teodosio, é verdade? Tiago Abravanel, está em infância de Romeu e Julieta. Não sei, Vini, ou Vini, ou Lucas. Seria maravilhoso, né? Eu acho incrível. Não é, Eliezer? Estranho isso, né? Do nada. Mas melhor assim, né? Nadine Marcon, bom dia. Kerli, bom dia. Claudete, maravilhosa, bom dia. Tina Silva, bom dia. Ele é muito gato, muito gato. Telane Pedro, Bia, fazendeira, levou de prova. Exatamente, gente. Vamos começar desse ponto. Depois a gente faz uma retrospectiva. Rosa Paula, fora Kerline. Temos essas pessoas... Não, antes de mais nada, essa imagem. Que essa, pra mim, é a imagem da noite. É a imagem, talvez, da fazenda. É este momento. Esta burra desta menina desesperada porque fez cagada no poder. Então, assim, momento mais lindo, gente. Babi, fazendeira, seria ótimo, diz Lourdes Alcântara. Gente, mas na boa, qual a possibilidade de Babi ganhar? Qual é a possibilidade de Babi ganhar uma prova? Eu acho que se ela estiver competindo numa prova entre ela e ela mesma, ela perde. Então, a gente vai ter um drama de ter que decidir quem sobrevive. Babi ou Kerline. E o time B sendo massacrado caso o milagre não aconteça e Babi vença a prova de amanhã. Porque a única chance de não sair mais um integrante do time B é Babi ganhando essa prova. E com a saída de Kerline, acaba o grupo B. Porque se você parar pra pensar friamente, Kerline é a única remanescente do grupo, do time B original. Porque o time B original era quem? Era Kerline, Ingrid, Alex, Ruivinha, Tati Zaki. Esse era o grupo B original. Aí foram se aproximando Débora, Babi, Irã, Pelé. Mas o time B original, o único remanescente é a Babi, a Kerline. O resto todo saiu. Então, assim, amanhã teve essa situação difícil. Uma prova de fazendeiro com Morango, que é uma pessoa esperta, vivida. Bia, que já ganhou duas provas de fazendeiro. E Babi, que não consegue ganhar nada. Mentira. Ela ganhou uma dinâmica em que tinha que acertar uma trouxa num buraco. Então, assim, se talvez for um negócio desse de acertar buraco, ela consiga. Do contrário, gente, vamos dar adeus a Kerline. Kerline, foi bom te conhecer, querida. Paula Xavier Oficial, bom dia. Anjo, bom dia. Arthur Amando Golpe, diz Carla Patrícia. Foi o melhor da noite, diz Lua. Tanásio, foi o melhor da noite. Babinha, ruim de prova, ruim de prova. Bia Fazendeira, não duvido nada que Bia seja tri. Igual o Xeratoba, não duvido. Queria Bia Fazendeira pra colocar Deolane na roça. Ah, você queria Bia Fazendeira pra colocar Deolane na roça? Seria tudo. Mas o pior é que ela... Ah, você queria Babi Fazendeira, né? Ela é muito ruim de prova. Muito ruim de prova, tadinha. Babi é péssimo de prova. Mas quem sabe o milagre não acontece amanhã? Quem sabe? Simone, esse momento, um beijo. Desesperada por dinheiro, essa pétala, diz Thaísa. Pizzoferrato. Rosa Paula, nenhuma Babi fora. Maria José, querida, meu amor. Babi já ganhou uma prova. Ela já ganhou uma prova de quê, Elane? Eu acho que ela ganhou uma dinâmica. Aquelas dinâmicas que acontecem domingo, que você ganha um picolé. Eu acho que foi essa dinâmica, que era de tiro-alvo. Acho que é só. Mesmo que pétala errou, elas iam pro quarto branquinho. Bem branquinho. Ou ela ou pétala. Tô pensando, tá, gente? Tô pensando. Não, olha só. É, tudo bem. Mas... É, não ia dar em nada mesmo. Tem razão. Quem falou isso, Luiz Inete, tem toda razão. Luiz Inete mesmo. Mas é bom ver a pétala fazendo uma burrice. Babi só ganhou o da Ruivinha. Não sei porquê, disse Elane Pedro. Nenhum. Eu acho... Ah, é verdade. É verdade. É verdade. A Babi já foi fazendeira. Não foi? A Babi foi fazendeira. É verdade. Jorge... Babi foi fazendeira. Me deu um fio de esperança agora, gente. Antes da Deolane, foi Babi. Vai que acontece isso. Deolane, Babi. Deolane, Babi. De novo. Olha que coisa linda. Ai, fiquei mais animado. Gente, que o poder estava escrito que o primeiro indicado teria o veto. Não. Pelo que eu entendi, o poder estava escrito o seguinte. Você... O poder estava escrito que o primeiro indicado teria o veto. Não entendi, Glau. Não sei o que você está falando. Babi só ganhou a prova porque a Ruivinha era ruim. Eis a hora do grupo B. Eis a hora do grupo B para a pétala. Que burra! Que burra! É verdade. Podia mesmo. Rua Kerline de Roseli Martins. Acabei de assistir o The Voice de Mara Santos. Está legal. Está bom? Não estou vendo, não. Babi ganhou a prova. É verdade, Lari Marrentinha. Eu esqueci que Babi foi fazendeira. É verdade. Esqueci completamente disso. Ela foi fazendeira antes de Deolane. Ela ganhou a prova fazendeira. Babi, vai com tudo! Babi, você tem toda a minha torcida agora. Babi... Gente, será que eu faço uma nova promessa? O que vocês acham? Lembra a minha promessa para o Alex? Foi, Jorginho. Tudo com você. Boa noite. Foi, Pedro. Safe oficial. Gente, é isso. Estava escrito isso. Ou veta ou bota imune. Que ele está com medo. Sabe que vai sair. Diz a Beth. Vamos fazer uma promessa? Eu vou fazer uma promessa. O que eu posso prometer para Babi ganhar a prova? Fora Babi, diz a Regiane Oliveira. Vou fazer uma promessa. Que promessa que eu faço, gente? Me dá uma ideia aí. Oi, Viviane Maquiadora. Vou fazer uma promessa. Vou fazer uma promessa. Que... Devoi Sachato. Umas músicas estranhas. Davi Costa. Jorge, eu sou a Cida. Sou eu, a Cida. Estou sem celular. Estou no meu neto. Oi, Cidoca. Um beijo, Cida. Fora Grupo A, diz a Elane Valente. Melhor não, gente. A possibilidade de Babi perder é grande. Mas não, 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 não. Babi foi fazendeira. E o destino vai ser isso? Babi, Deolane, Babi. Um sanduíche de Deolane. Babi, fazendeira. Vou fazer uma promessa agora. Vou prometer que vou ficar sem comer presunto durante uma semana. O que é que vocês acham dessa promessa? Dançar ragatanga? Ah, não. Aí tem que ser uma coisa mais poderosa, né? O Marcio Smartone. Não, assim, dançar ragatanga é só de cueca. Tem que ser uma coisa, assim, pra Babi ganhar fazenda. Uma coisa mais poderosa. O que você acha da família de Deolane e continuando o barraco aqui fora? Eu acho maravilhoso, Tutuca. Porque essa gente só se envergonha, só passa vergonha e dá entretenimento pra gente e dá conteúdo pra gente poder falar. Wander Lúcia, um beijo. A segunda, né? A Daiane, aquela que tem a cara que podia ser irmã gêmea de fofinho, ela chamou a Xuxa pra briga. Vamos brigar, Xuxa. Falta uma vergonha na cara muito forte pra essa família, mas eu acho ótimo que eles continuem se esmerdiando maravilhoso. Alessandra Frazão acha palhaçada. Acha ruim essa promessa? Não vou pensar uma promessa melhor. Até o fim da noite eu penso aqui e falo pra vocês. Thaís Oliveira, Babi Fazendeira, Kirline Fica, Lucas Teodosa. Achei que a Jupaiva estaria na próxima vela do SBT. acho que ela vai estar na próxima. É, não sei. Vamos ter que aguardar, né, Lucas? Babi só chora vítima, diz Regiana Oliveira. A Bia vai ganhar. Não faça promessa. Não vou fazer promessa assim. Ficar sem comer? Boa! Boa! Isso! Daqui a pouco eu vou lá no meu santinho, São Francisco, falar com ele. Daqui a pouco eu vou falar com São Francisco que se Babi vencer a prova do fazendeiro amanhã, eu fico uma semana sem comer doce. é isso, Carla Patrícia. Vou fazer a promessa depois pra São Francisco. E eu cumpro, eu cumpro, eu cumpro a promessa. Record roubou, mas não deu certo, diz o Vini. Quero o Babi fazendeira de novo, diz a Tami Mello. Adriana Limac, só se for do lado B vai sair a Morango a Babi. Poderia ser uma prova de conhecimentos gerais, diz a Monique Oliveira. Pétola não jogou a Bia na roça, muda aí. Jogou sim, ela jogou a Bia na roça. Porque, por exemplo, se ela não, se ela dá, por exemplo, o poder para a Morango, por exemplo, aquele poder, quem que você imuniza da puxada da baia? Imunizaria a Bia. Aí a Bia estaria imune dali. Entendeu? Então, assim, ela jogou a Bia ali sim. Feliz da vida. É muito fácil. Ficassem comer doce. Que isso, gente? A pétala é burra, a pétala é burra. Falando de doce, acredita que comi uma torta inteira hoje de bolo de baracujá? Nossa, pelo menos você está calminho, né? Você está calminho. Gente, ela leu tudinho, ela falou que ela se confundiu, é mentira, diz Laura Amaral. Ela deu até risada quando estava lendo o poder. É que ela achou que o poder era imunize. A pessoa que receber este poder está imune da puxada da baia, tadinha. Ela achou que fosse isso. Pula na piscina de roupa e tênis. Ah, Isa, você acha isso melhor, pular na piscina de roupa e tênis? Para mim seria difícil ontem comer donuts aqui, muito bom. Comer doce, para mim, é mais difícil. Porque, assim, pular na piscina de roupa e tênis não tem problema, bota para lavar e seco. Estou calma, não estava batendo boca, estava na live defendendo a Débora. Gente, ele adora doce. Eu amo doce, gente, eu vivo para comer doce. Babi ganhou a prova chutando a bolinha de papel. Verdade, verdade. Pular pelado. Não, pelar pelado. Gente, pelado aqui na live, pelado aqui na live tem sempre uma coisa muito pica. Muito maravilhosa. Muito sensacional. Muito. Eu sou apaixonado por doce, gente. Amo doce. Amo. Oi, Tina Rosa. Bom dia. Bom dia. Não, sabe? Vou falar uma coisa para você. Alguém está dizendo assim, a Bia não ia cair na roça. A Bia ia cair na roça, assim, sabe por quê? Se a Bia não tivesse imunizado o André, o André seria puxado para a baia. A Morango ia puxar o André. Então, ela ia puxar o André em vez da Kerline. No final do Resta 1, começaria pelo André. Ninguém dali iria salvar a pétala. Todos iam salvar a Bia. A única pessoa que salvaria a pétala foi o André. Então, a pétala estaria no Resta, sobrando do Resta 1. Não a Bia. Entendeu? Porque ali, naquele momento, a Bia tinha muito mais... Jorge Morango já tinha dito que ia puxar a Kerline. Não, a Morango disse que ia puxar a Kerline. Aí, a doutora fez a cabeça dela e falou, você tem que puxar o André. Tem que puxar o André. Porque senão você vai se abonetar. Puxa o André. Tem que puxar o André. Sonho de ver o palavrão da Xuxa. Como assim o palavrão da Xuxa? Pétala estava doida para dar a dica do poder para a Adriana em cancelar, de Zalane Valente. Então assim, vamos fazer, vamos dar uma repassada aqui. Como foi essa formação de centavos? Formação de centavos foi assim, primeiro, Pétala, a inteligente, vou botar a foto dela, a inteligente, aquela que não tem nada de burra, ela abriu os dois poderes e escolheu o poder verde para ela, que era o poder que tinha dinheiro e achou que ia dar o poder da imunidade para a amiga dela. Depois que o Chico e o Teco dela se juntou, que estavam longe, o Chico estava aqui, o Teco estava aqui. De repente, o Chico juntou com o Teco e ela percebeu, gente, não, o dono desse poder tem que imunizar alguém e não vai ser imune. E aí ela foi desesperada, se corroeu, virou para cá, gemeu, arrastou, se teve uma convulsão, ficou nervosa ali se sentindo uma burra. Burra! De qualquer maneira, mesmo que a outra tivesse ido para a roça, burra! Burra, burra, burra. Nota zero para ti, bonita. E aí Deolane resolveu votar. E Deolane foi e votou na Babi, dizendo que Babi é uma filhotinha de Débora. Babi é uma filhotinha de Débora. É. É a rainha do drama. É a rainha do drama, filhotinha de Débora. Fica só sofrendo. Ah, vitimista. Vou votar nela porque ela é vitimista, porque ela só fica sofrendo. Fica desmerecendo o meu trabalho. Por isso que se alguém desmerece o meu trabalho, eu desmereço o trabalho da pessoa também. E aí a Babi, na sua elegância, na sua inteligência, na sua calma, na sua tranquilidade, respondeu. Antes de mais nada, eu gostaria de... Isso nem para eu ganhar o BBB, Lani e Pedro. Nem para eu ganhar o BBB, amiga. Nem para eu. Ah, quero agradecer a Deolane. Queria saber por que tantas meninas têm tanto medo da Deolane. Porque ela é má, porque ela é ruim e porque ela é rica e pode ajudar a ficar rico também. Entendeu? Eu acho que o Prime Vít só fez seu acordo com o SBT para novelas ou tem alguma coisa. Não, que eu saiba só para novela. Bom dia, Pedro Medeiros. Essa peça também está com sorte para ir para votações. Sim, terceira vez que ela escapa. Terceira vez que ela escapa. Cadê a Kerline com a frase? Babi, volta fazendo dele. Não, ela aprendeu, né? Ela aprendeu que isso é o maior azar que tem no mundo, gente. Alguém, ela tentar falar isso. Eu escrevi errado. Queria saber por que essas meninas têm medo da Deolane. Nem entendi, amiga. Aí, Babi jantando. Oi, Luciclês. Meu Amor. Mara Santos. Um beijo. Aí, ela queria agradecer a Deolane. Por quê? Com o seu jogo de ameaças, ela me levou num buraco. Ela me fez abrir feridas muito fortes em mim. Me abriu um buraco de tanta dor. Por isso que eu chorei. e que, em meio a essas feridas que ela me abriu ameaçando a minha integridade física longe daqui, fora do programa, por quê? Eu sou uma mãe muito protetora. Então, eu fico preocupada, eu estando aqui dentro, o que pode estar acontecendo com meus filhos lá de fora? Porque as pessoas, essa mulher como essa, incita a violência fora do programa. quando a Rola fala eu vou te pegar lá fora e vou te quebrar a cara e não vai acontecer nada, ela indiz para as pessoas olha, você pode ir lá fora e quebrar a cara de quem você quiser que não vai te acontecer nada. Então, eu não sei de que forma isso pode atingir os meus filhos lá fora e eu não poder proteger eles. E graças a esse, esse poder dela, eu fui na lama. Eu fui no meu buraco. eu fui no meu lugar mais fundo de medo e com isso ela me fez voltar. Ela me fez sair do meu buraco mais forte. E eu descobri que a minha adversária aqui dentro não é ela. Sou eu mesmo. Eu sou a minha adversária. Isso me fez, me ajudou a retomar a minha consciência. Então, assim. Que elegância. Quem tiver interesse em saber esse discurso todo na íntegra, a página da Marrainha Matos publicou palavra a palavra. Mas, Elane Pedro, você chorar não é sinal de fraqueza. Você chorar é o mesmo clichê que as pessoas usam quando diz que homem não chora, que mulher não sabe dirigir, que homem que cozinha é mulherzinha. São todos esses estigmas que as pessoas botam na nossa cabeça desde que a gente existe para que a gente se agarra a ele e sejamos pessoas limitadas. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é sinal de desabafo. É sinal de você botar para fora e você não guardar. Porque talvez se essa senhora talvez se ela chorasse mais também ela não tivesse tanta coisa ruim dentro dela. Ela não tivesse tanta coisa ruim guardada dentro dela. E talvez ela não fosse essa pessoa tão horrorosa que ela é. Sabe? Então, eu acho que é mais por isso. Chorar, gente, chorem à vontade. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é demonstração de emoção. Chorar demonstra que você é humano. Você não é de plástico. Então, chorem muito. Botem para fora. Laura Amaral. E você também já tinha metido a boca lá isso e seus carros. Está tudo preso que você nunca conseguiu tirar algum crime, né? É, Laura. Babi, sempre educada e arrasando, diz a Leila SPA. Lucy Cleide no Cimento. Babi é uma boa atriz mesmo no ao vivo, bate de frente no gravado, se faz de vítima e chora, diz Lucy Cleide. Meus carros ela está conseguindo tirar, está tudo preso, ela vai bater em alguém, diz Laura Amaral. Josiane Serzin, Babi é bem articulada, até parece que ela é advogada. Não vou chupar, Joanita. Não, 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 não. Não vou chupar, amiga. Não vou, não estou disposta. Aurora deixou de patrocinar a Fazenda, é verdade? Não estou sabendo, Cleo Olive, não sei. Eu sei que Aurora, Aurora estimula, Aurora, acoberta, violência, alguma coisa assim, ficou nos trend tops, recebeu 38 mil tweets, 38 mil tweets. Eu não lembro agora qual foi a hashtag seta, Aurora aceita violência, não lembro qual foi. Eu sei que foi 38 mil tweets. Deu lista em raiva dela, por isso que ela sabe se expressar e não desce o nível. Jorge, claro que ela vai dizer que está forte na frente de todos e está destruída por dentro. Mas, Elane Pedro, todo mundo está destruído ali por dentro, Elane Pedro, todo mundo está exausto. Essa Fazenda levou as pessoas ali à exaustão. A própria Deolane, ela está fragmentada por dentro. Ela está por um... um risquinho para explodir. Ela também está... Porque você, gente, imagina assim, deve ser um peso muito grande para essa mulher, sabe? Porque por mais que ela seja durona, que ela seja braba, cara, não é possível que ela não se canse, que ela não se estressa. Muitas vezes, quando ela está... Outro dia, ela estava sentada com o murão e ela estava dizendo eu não estou suportando mais, eu não estou suportando nem respirar aqui dentro. A Deolane estava dizendo para a Moranga outro dia. Porque deve ser esse mal que ela acaba provocando para os outros e para muita gente aqui fora. E eu falo por mim, porque essa mulher, ela me faz mal, gente. Ela me faz mal. As coisas que ela faz, ela me atinge. Ela atinge o meu emocional, que sou uma pessoa que eu assisto o programa. Eu passei, eu voltei a ter refluxo. E eu batizo o meu refluxo de Deolane. Porque eu assisto o programa, começa a me dar aquela sensação de queimação dentro de mim. E isso é em função dessa mulher. A presença dessa mulher nesse programa, ela me faz mal fisicamente. Infelizmente, como ela é a protagonista da edição, isso é inegável, ela tem que ficar até o final. Se vai ganhar ou não, não estou nem aí. Mas a presença dela me faz uma horrível. E uma coisa que eu tenho, a única coisa que eu tenho certeza nessa vida, nesse momento, acabando esse programa, ela pode virar protagonista de novela da Globo. Mas pela minha timeline, essa mulher e essa tal de pétala não passa nunca mais. Eu aproveitei a pandemia para fazer uma limpeza na minha existência. De gente que me pesava, de gente que me botava para baixo, de gente que apoiava pessoas que eu detesto. Eu fiz uma limpeza bonita na minha vida. E o que vai me dar mais alegria quando acabar o BBB é saber que eu nunca mais na minha vida pessoal eu vou ser obrigado a ter que olhar todo dia para a cara dessa mulher e da pétala. Isso me dá muita alegria de viver. Isso me deixa mais forte. Isso me deixa mais animado de acordar amanhã. Saber que, graças a Deus, eu não vou precisar conviver com essa criatura nunca mais. O que a pétala e a Deolane fizeram para a produção? Na verdade, não fez nada. Elas estavam se articulando. Caso alguma delas ou as duas saiam antes da final e tem sempre aquela festinha um pouquinho antes da final, elas prometeram que quando chegassem essa festa elas iam trazer todas as informações de fora possíveis e contar para todo mundo só para estragar a final do programa. Leila SPA Eu choro de raiva quando não posso quebrar a cara da pessoa e saio dando porrada e surtando tudo. Peraí, amiga. Tem uma coisa ótima para te mostrar que você pode usar. Por exemplo, quando eu estou doido de vontade de dar uma porrada na cara da Petra e da Deolane eu pego ele e faço assim. Eu gosto dele. É muito relaxante. Melhor coisa você acha na casa de vídeo de loja americana usa isso que é muito aliviante você distribuir a sua raiva nesse boneco. Muito bom. Então, quer dizer que a partir de agora toda novela que a SBT produzir vai ter co-produção da Prime Video porque o acordo é de longo prazo. É, até a Prime Video de resolver acabar com o acordo é isso, Lucas. Miguel Corrinha diz Pode ser que a Babi ganhe a prova se for do jeito que está tendo as provas agora de racha assim. Gente, essas provas estão ridículas, né? Essas provas da Fazenda estão muito ridículas. Pode ser que sim. Sinara Gondim Um beijo sua linda Bem-vinda O que mais dói na Deolane é que com tudo que ela faz para a Babi ela se sai elegante nas respostas sem baixar a cabeça e ela desestrutura a outra. Babi campeã infelizmente se perder a prova infelizmente se perder a prova A quarta passada estamos nos organizando para mutirão entre 75 pessoas inclusive prêmios entre pessoas que estão no grupo de mutirão Nossa, Lara Marrentinha chocada Eu já tinha quebrado a cara da Deolane lá dentro mesmo diz Léo Fischer Deoliste não sabe nem que ela existe diz Léo Univalente Estou um pouco triste Jorge, meu vizinho faleceu ele fazia uma diálise também a juíza de paz da minha cidade faleceu também fez vários casamentos inclusive o meu há 12 anos Ah, Rafa eu lamento, amiga lamento muito pelo seu vizinho pela juíza de paz da sua cidade espero que eles tenham agora um caminhar mais tranquilo mais leve e que vocês guardem só de melhores lembranças e eu lamento muito meus sentimentos, amiga Jorge, o que você acha da novela Selva de Pedra? A primeira é uma obra-prima maravilhosa a segunda é uma boa novela eu reassisti quando o Viva reprisou e eu gostei Se sair da Babia eu a quero essa fazenda é uma farsa pura de manipulação diz a Cássia Raquel Ela não vai ganhar nunca essa fazenda diz Lari Marrentinha Ela foi fragmentada porque ela é amarga em mar diz Leila S.P.A. Se estão fazendo em comparação da Karol Conká com Deolani o mesmo deveria fazer em relação a Lídia a Lídia e Babi a Lídia tinha tudo para ser uma finalista e até mereceu ganhar mais do que a Jojo diz a Lucy Clay Gente, não tem nenhuma relação de Deolani com Karol Conká nenhuma Karol Conká é um anjo perto de Deolani Deolani inclusive me ajudou a fazer as pazes com Karol Conká hoje eu já não tenho rancho nenhum eu não tenho mais Karol Conká cancelada Deolani fez esse favor para a humanidade Karol Conká é uma flor de pessoa perto de Deolani Babi pode não ter a riqueza do dinheiro mas tem uma riqueza de educação e cultura e tem o dó da Deolani diz Noêmia Silva Jordão da Costa Deolani tem traço de psicopata hoje eu participei de um debate com um seminário da turma de formação produção cultural da Universidade Federal Fluminense depois eu vou até compartilhar o link aqui se vocês quiserem assistir o mediador era o Tomás Rocha que trabalhou comigo e era eu e o Gael discutindo sobre formação de personagens para a reality show especificamente a Fazenda que é o reality do momento e o Gael ele é um sociólogo ele está fazendo agora uma outra graduação de estudo de identidade de gênero e é um cara super inteligente e ele identificou isso também Jordão não a psicopatia ele identifica na senhora uma característica de sociopatia isso não sou eu que estou dizendo não é o sociólogo o cara lá que é especialista em interpretar e decifrar e decodificar comportamentos de pessoas dentro da sociedade então ele falou que ele diagnostica que ele identifica nem diagnosticar porque ele não é médico mas ele identifica dentro dos traços e personalidades sociológicas traços de sociopatia na senhora super leaser super leaser Jorge você não me notou estou notando agora super leaser é que eu devo estar muito atrasado Sueli eu devo estar muito atrasado Alexandra Maria bom dia querida você tem inveja você queria ser ela você tem inveja aceita não tenho inveja Joana amada não tenho inveja nenhuma dela eu até tenho inveja do dinheiro dela mas quando eu já falei isso aqui 20 vezes mas aí quando eu penso a forma como ela ganhou o dinheiro dela eu concluo que eu não teria o dinheiro dela porque eu não faria isso a chance de eu ser investigado pela polícia federal por formação de quadrilha por ganho ilícito riqueza ilícita envolvimento com crime organizado isso nunca faz parte da minha vida nem nunca vai fazer eu posso te garantir isso então eu concluo que eu nunca teria o dinheiro dela e aí qualquer traço que eu tivesse de inveja teria passado porque eu não quero ser mulher nunca quis ser mulher eu gosto de ser homem que gosta de homem nunca quis me vestir mulher não tenho interesse em ser mulher eu gosto do meu corpo gosto do que eu tenho só que eu gosto de outro homem então eu não tenho vontade de ser mulher e se eu quisesse ser uma mulher se eu tivesse uma lista de todas as mulheres do mundo que existe a Deolane estaria em último lugar em penúltimo lugar atrás apenas da pétala então é basicamente isso a verdade é que o Babi e os outros só cresceram porque bateu de frente com a Deolane com toda certeza Lucy Cleide é exatamente isso por isso que a Babi agradeceu a Deolane por a Deolane ser essa pessoa tão ameaçadora ela fez com que outras pessoas de lá talvez se não fosse a Deolane a Babi seria mais uma planta da edição ia passar em branco ia chegar no quarto lugar ancorada escorada por alguém ali a Deolane transforma a Babi numa pessoa com potencial de vencer o programa é graças a ela você tem toda a razão é Babi campeã infelizmente perderam a prova desde a quarta passada estamos desorganizando ah entendi verdade Drica Jorge quero muito que a Morango saia para ver a cara da Deolane apesar de que eu acho que ela no fundo gosta para que não precisar salvar a Morango a minha vontade de ver a Morango fora do programa é acompanhar o reencontro dela com o Naldo é ela descobrir que o marido dela ficou contra a atitude que ela primeiro que o marido dela está contra desde o início do programa a ela fazer parte do grupo A segundo quando ela descobri que o marido dela ficou contra a atitude que ela tomou contra o André terceiro quando ela descobri que o marido dela fez mutirão para o André ficar no programa e quarto quando ela descobri que o marido dela chorou de emoção e alegria quando o André ficou então eu eu me regogizo eu vivo hoje eu vivo apenas para ver o encontro de Moranguinho com o Naldo sério eu não entendo porque as pessoas passam mal em ver as pessoas em reality eu juro eu não entendo o Elane Pedro eu sempre fui uma pessoa muito distanciada muito eu sempre fui uma pessoa fria eu sempre tive uma análise muito fria das situações mas em alguns momentos algumas pessoas me fizeram profundo mal eu vou te dar um exemplo Felipe Pior no BBB20 era uma figura que me causava uma repulsa tão grande tão grande aquela pessoa intransigente aquela pessoa que não ouvia o outro aquela pessoa arrogante no máximo então eu tinha um horror com o Felipe Pior e hoje é com a Deolane ela me faz mal preciso contar isso para vocês aqui você quer que ela saia do programa não quero eu quero que ela vá até o final mas ela me faz mal me dá refluxo por mais que eu tenha 53 anos de vida 30 anos de carreira e tenha uma visão pragmática de muitas coisas ela me faz mal gente eu vejo que eu estou muito atrasado com vocês comprem melhor coisa da vida eu até chuto eu chuto já tive um desse minha gata furou a Liziane fez isso ano passado até sobre a morte da Marília ela contou e falou sobre a separação da Estéia e do Dinho foi verdade verdadeira engraçado é que quando o BBB é quando o BBB é polícia direitos humanos cai militando agora com a Record ninguém faz nada para parar essa louca não tem relevância a Fazenda não tem relevância gente infelizmente não tem obrigado Laura Amaral Carol com caça não mostrou mais porque não ficou o tempo suficiente no BBB saiu logo pode ser pode ser pode ser sim eu acredito nisso também e o Bispo Ebia Campeã Teixeira Padovan muita gente diz que vai ser vai ser sim o que foi essa burrice da pétala Jorge foi o Beca Beca Nussbaum Beca eu preciso saber como fala o seu sobrenome do seu marido no Rio de Minho Daniel por favor Beca Nussbaum Nussbaum fala por favor por favor por favor gente o João de Amorão conseguiu 5 mil seguidores não 5 milhões quero entender isso ah comprou né gente 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 entra no perfil da Deolane eu entrei por acaso entra e vai lá em seguidores que ela tem eu fui não sei até eu fui muito 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 longe muita página fake muita página fake mas muita coisa mesmo é um dia que tem que ter tempo não estou dizendo que ela não tem engajamento não estou dizendo isso não tá ela bomba demais esse é um fato Arthur 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 você deixou alguma coisa ligada? não eu estou sentindo cheio de queimado Dida Marília Jorge Madruga não é seria mesmo sem você? ô Dida Marília Dida que coisa linda que coisa linda pare de falar da Deolane de Priscila Franco não paro vou falar até esse programa acabar vou falar até ficar rouco você está ganhando com dinheiro na live falando de Deolane ai gente que preguiça beijo Pri te amo também tá Samara Lopes Vanessa tá fora Kerline diz Vanessa Campos já Deolane eu não vou gostar nunca Rosa dos Anjos o nome dela Deolane tem que ser Castabel diz Rosa dos Anjos para Babi ganhar ela tinha que ir no BBB a Fazenda ganha o mais agressivo e polêmico é tem poucas exceções a Viviane Araújo por exemplo não era agressiva não era polêmica a Karina Bach não era agressiva não era polêmica o Lucas Bebezão não era agressivo e não era polêmico o Rafael Ilha era agressivo agressivo não sei se é mas era polêmico faz sentido também Alexandre Frota fala muita bosta diz Vanessa Campos mas como aonde surgiu Alexandre Fox Frota gente onde é que surgiu Alexandre Frota menina me ajuda os neurônios que a pétala me emprestou não funciona muito essa hora Adriane Santana acho que ela age como no tribunal botando inocente para assumir a culpa só pela pressão psicótica que ela faz ah eu já não sei Jorge Thomas Roth ficou no lugar do Arnaldo Sacomani nas produções de novelas do SBT ficou ficou Lucas Deolane pétala murcha imitação da Aracida top 10 mini mosquito ia ter inveja tudo sem noção Jacqueline te amo Jorge você falou tudo fica Kerlin diz Luizinho eu não concordo com o que Deolane faz mas a Babi Pelé e Grupo B todos são santinhos não ela faz com o André eu achei errado não é questão de ser santinho Lucy Cleide ninguém que entra nesse programa é anjo ninguém André não é santinho pétala não é santinha Babi não é santinha Bia ninguém é santinho a questão é o grau de ruindade que a pessoa tem entendeu sabe a minha escala do ranço a questão é essa santo não é ninguém agora qual é o grau de ruindade de prazer em ser ruim a questão é basicamente essa Del Campiandes Vanessa Campos não entendo porque tem gente aqui na live se não gosta do Jorge para falar besteira deixa beca chama-se engajamento as pessoas que vem aqui quanto mais ela fala quanto mais ela escreve isso é maravilhoso é engajamento deixa deixa os reitinhos aí todo mundo sabe que eu tenho carinho pelos meus reitinhos meus reitinhos me dão engajamento aliás Priscila se quiser fazer um pix amor obrigado eu só não vou falar bem de ninguém porque eu falo só o que eu tenho vontade aqui entendeu mas o pix eu aceito viu linda maravilhosa quem vai sair é querline é eu acho que se for uma roça babi querline e bia sai a querline babi morango e bia e querline sai a querline Jorge vai ter nani people em niterói dia 24 é no tisunani né eu vi é luciclete de nascimento tá falando com a beca será que o marido dela vai mandar ela parar de falar com a Deolane acho que ela vai obedecer diz a Monique gente mas a Deolane não vai querer saber da Morão quando sair daqui não pode ter certeza disso quinta querline vaza desvanessinha campos a moranguinha tem que sair eu vou votar a mil pra ela não ficar diz Agnaldo Gomes dos Santos gente eu vou ter que dar um pulo aqui ela não pode fazer a morango não falar mais mas é família da Deolane não vai querer falar com ela porque a mãe da Deolane no dia da festa que ela estava dançando a mãe da Deolane falou assim está dançando Isadora boa noite pétala é filha da flor de lis meu Deus será a flor de lis é tanta tanta filha será que a pétala é uma deles mas nessa campos não tem muito o que falar de travessia o que acontece mais em travessia agora é esse casal de milhões que se formou hoje Otto estava com a camisa suja de batom ele contou para Brisa Brisa falou tira a camisa Otto Otto foi e tirou a camisa e aí o público fica como aí ela foi lavar a camisa de Otto e aí Otto chegou por trás dela e deu um crel mas o resto continua tudo uma merda tirando Otto e Brisa o resto continua bosta infelizmente Erica da Costa ver o que a Carol Concar fazia com o Lucas mandando ele sair da mesa só voltar depois que todos começam aquilo não é coisa de gente a Deulane tem uma alma horrorosa não vejo ela uma figura merecedora de ganhar nada só vejo uma sombra gente gente eu vou ter que eu vou ter que dar um pulinho aqui Moranguinho já deu diz Kenia dos Santos a torcida do Chai é grande pode ajudar Kirlini não gente se tiver dois do grupo B um do grupo A não tem como fazer gente não tem como resolver essa aí eu ganho do grupo B e eu digo mais quem for tímido digamos assim gente a roça seja Babi Kirlini e Morango digamos quem for Babi não divida voto não divida voto deixa a Kirlini sobrar lembre-se que foi assim que Débora saiu vá só em Babi deixa a Kirlini ir pra lá porque tem que escolher uma gente não tem como uma torcida tentar salvar duas pessoas não vai dar certo voltei a gostar da Carol me perdoa é eu não digo assim voltei a gostar mas já não tenho mais aquele ranço que eu tinha antes porque meu ranço passou todo pra Pétala e pra Deolane gente eu tenho mais ranço da Pétala que da Deolane tá pra ficar claro aqui eu ainda prefiro aturar a Deolane vencendo esse programa do que a Pétala se a Pétala ganhar esse programa eu não sei o que eu faço eu vou pra rua me juntar aos patriotas e ficar gritando na porta do do exército por favor intervenção militar pra tirar o prêmio da Pétala eu vou eu Jorge você acha que a infância de Romeu e Julieta vai ser melhor que a Poliana Moça por ter comprodução da Prime Video a novela vai passar no mundo todo ou vai passar só no Brasil não fica no catálogo da Prime Video e onde a Prime Video poder ser acessada vai ser encontrada então se tiver a Prime Video em todos os lugares do mundo todo mundo vai poder assistir legendada dublada tudo direitinho é é difícil dizer né Lucas aparentemente sim vai ser uma produção de maior qualidade agora nada Elane Pedro se a Pétala ganhar eu vou transar todos os dias eu trango aí que eu vou transar até ficar louco até meus dentes caírem até meus olhos ficarem sangrando pelo contrário eu vou parar de transar com a Pétala pra eu descarregar minha energia Walter avante eu acho que a Pétala vai pra final ela pode ir pra final Vanessa Campos aliás eu gosto muito de tombos né então assim se a Pétala for pra final e não ficar em quarto lugar eu ia amar ia ficar muito feliz bom dia Cida ou é agora o Davidson mesmo Davidson é a Cida bom dia não vai fazer nada Jorge tu vai ficar em casa pensando em como pagar as é verdade nada como um choque de realidade Eliezer acabou de me dar um choque de realidade não vou nada vou ficar em casa contando pix pra pagar boleto impressionante como Eliezer já me conhece bem e tu transa todo dia todo dia mesmo Eliezer eu transava todo santo dia juro de domingo a domingo aí quando adotei o Arthur e nisso foi complicado grandinho já a gente queria ficar colado nele e aí a frequência caiu muito era assim agora dá agora faz agora que ele tá grande tem a vida dele tá mais dependente só não é todo dia porque a gente tá numa coisa meio feitiço de áquila quando eu vou dormir ele tá acordando mas às vezes nesse meio tempo o quarto lugar e o terceiro não ganha nada na final da fazenda o quarto não ganha nada Bruno o terceiro ganha um valor digamos 50 mil mas o terceiro ganha sim final Deulani Bia e Pétala caralho caralho essa final gente é nível eleição pra presidente da república tendo assim Bolsonaro Eduardo Cunha e Flor de Lis meu Deus eu vi menina você me fez agora a imagem do inferno nossa me deu até calor é assim mesmo né gente é pois é Jorge você não terminou seu raciocínio sobre o julho ah sim então eu acho como tem essa essa mão da da Prime Video ali eu acredito sim que vai ser uma profissão uma produção ainda mais caprichada ainda mais bacana sabe com talvez com mais cenários eu acho que a produção vai ser sim mas isso é difícil da gente dizer porque aí tem a qualidade do texto a qualidade da direção os atores tem todo um um contexto né mas enquanto produção que já é muito boa a produção dos infantis da SBT é impecável mas eu acho que pode ficar ainda mais bacana a nível realmente internacional agora se vai ser um produto final realmente todo redondinho bom é o imponderável amigo você sabe dizer se Bianca vai fazer novela na SBT vai fazer a infância de Romeu e Julieta Vini se for essa final não assiste Deolane Pedro final Débora Deolane Babi Pelé mas quem ganha é Babi Deolane Babi Pelé complicado viu Deolane ganha Deolane Babi Pelé Deolane ganha desculpe dizer isso pra vocês a final tem que ser ou uma final se a Kerline ficar a Kerline sai eu acho que sai sim depois de 20 anos ela volta pra SBT a Bianca diz a Vanessa a chance de Deolane não ganhar é ser uma final dupla entre ela e Babi ou ela e Pelé ou ela em qualquer pessoa ou ser uma final assim ela e Pétala contra Babi ou ela e Pétala Babi e Pelé aí tudo bem agora se for ela contra duas pessoas de outro grupo ela ganha 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 e ganha sim com uma distância boa viu eu queria fazer live com Miguel Ângelo que vai ser o Romeu na novela querido então ou você tenta agora ou desista porque o SBT é super fechado essa história de live eu acho que foi o SBT que segurou minha live com a Bianca eu ia fazer uma live com a Bianca Rinaldi segunda-feira agora ela deu uma sumida assim não me respondeu mais eu acho que foi a SBT que deu uma flechada então assim vamos continuar aqui só pra fechar como é que foi Pelé aí começou a votação o Pelé foi namorando esperando voto estratégico a Santa Helena não ganhar ela sendo ela mesma pela polícia ai gente olha a gente faz até sorrir imaginar essa possibilidade Pétala foi em Irã aí a Pétala falou uma frase uma frase que me deixou estarrecido ela virou e falou assim eu procuro observar todas as minhas atitudes ser justo e ética e aí voltou no Irã gente a Pétala faz o que ela faz lá dentro e ela está sempre se observando suas atitudes e ela se acha ética e justa e boa Jorge porque o Domingão do Luciano não divulgou os melhores do ano você acha que vai ter Pantanal nos melhores do ano ele está divulgando aos poucos por enquanto eu só vi Pantanal eu vi Silvearo Pereira e Juliano Casarré como ator coadjuvante vi mais uma pessoa também indicada agora eu acho que a grande a grande maioria vai ser Pantanal porque não vai entrar todas as flores não deve entrar travessia não eu vi alguém além da ilusão indicado quem foi? não estou lembrando agora Recuke Masterchef eu não vejo Masterchef Cleo Masterchef está bem legal os participantes tem muito carisma não vejo mais como que a Sadeu é favorita diz Brasil José Rubens é amigo é isso épico seria final André Bia e Pelé é seria épico Elane Pedro seria épico seria bem bom também e aí nesse caso vocês vão querer dar na minha cara eu acho que nesse caso eu ia querer que a Bia vencesse só pelo rebosteio eu acho Oi Charlie meu amor que bom deixa eu te ver aqui então assim continuando a Irã foi na Morango o André foi na Morango começou o Bate Boca a Morango foi no Irã a Babi foi no Morango a Kerline foi na Morango com 5 votos final Babi Irã e Kerline é e aí a Bia leu o Poder Preto e ficou puta com a amiga naquele momento imunizar alguém da Baia desde que não seja você e aí ela imunizou o André mesmo com o ranço do André porque ela queria que a Kerline fosse para a roça já que ela nunca foi a Morango puxou a Kerline e no resto um Kerline salvou o Pelé Pelé salvou o Irã Irã salvou o André fez um discurso chatérrimo e acabou salvando a Pétala e mandando a Bia se juntar a Morango Babi e Kerline e a Bia ainda vetou a Kerline que a Bia está disposta a fazer que a Kerline saia e aí no final a Pétala abriu o poder verde dela votado pelo público e disse gente vou pegar muita lenha para vocês mas ficou com 10 mil e deixou a casa durante 48 horas sem água quente Kerline sai quinta diz a Vanessa Campos Lucas Teodos os atores são contratados pelo SBT não pelo Prime Video exatamente Lucas eles são contratados do SBT o Prime Video é coprodutor na produção é basicamente isso então assim gente façam as suas torcidas façam os seus votos temos essas pessoas até agora na Bia sendo que Kerline já está na roça e teremos Babi Morango e Bia disputando a prova a Bia já ganhou da Babi em uma disputa de prova de fazendeira então vamos ver Bia fazendeira de Vanessa Campos é vamos ver Erasmo Carlos Triste hoje na live que eu fiz às 15h30 da tarde e na qual tinham sete pessoas me assistindo lá no Youtube eu falei bastante do Erasmo Carlos então o Charles se quiser dá uma procuradinha no meu Youtube lá na parte de de ao vivo que tem a live lá aí eu pegava uns 10 mil fácil que fosse assim você fica com 10 mil ou deixa a casa inteira sem água até o final do programa eu deixava aí tem uma água quente deixava tomo banho de água fria fácil 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 a Lucy Clay diz já já ela vai encontrar com o Chai para fingir o casal ir para o Power Couple verdade Babi fazendeira se ela ganhar vou ficar 15 dias sem comer pão com queijo não a minha é isso vou ficar uma semana sem doces mas é isso gente olha só encerrando por aqui lembrando tenho que colocar a notificação no Youtube por favor lembrando amanhã às 15h30 vou fazer a live lá no Youtube ainda estou pastando gente quem por lá assistir vai ver que eu estou pastando ainda mas unidos venceremos quero agradecer a participação de todo mundo pedindo só faltou Kerline gritar para Babi sua frase ela aprendeu Jorge o que aconteceu com a live do Youtube nada é que ela não fica na Roma Elane Pedro os ao vivos do Youtube eles ficam numa parte escrita ao vivo o que você vê aí são vídeos gravados o ao vivo que faz ao vivo no Youtube fica lá você tem que ir naquela tarja de cima e onde está escrito ao vivo tá então assim quem puder comprar selinho obrigado quem puder fazer pix obrigado Fernandão tá aí Fernandão fez um pix ontem quero muito me agradecer Fernando querido quem puder ir lá no meu Youtube ajudar no engajamento da live que eu fiz hoje vai lá no ao vivo essa live aqui também quem puder ir no meu site www.masnovela.com.br eu agradeço tem muita notícia bacana lá muita coisa sobre Eragem Carlos e quem puder ir também assim que eu salvar essa live curtir, comentar e compartilhar me ajuda muito já acho que você não faz no Youtube a noite de dia a maior correria porque eu quero que a noite é horário nobre sida e eu não sei fazer eu não sei fazer a live no celular do Youtube eu não sei botar foto eu tô aprendendo ainda então eu tô fazendo nesse horário alternativo até eu aprender quando eu tiver espertinho e quando eu souber que eu tenho audiência lá porque aqui por exemplo tem 100 pessoas assistindo eu não vou correr o risco de fazer lá e ter 10 pessoas de 20 pessoas entendeu eu preciso estar com segurança quando eu estiver seguro eu dou uma nova virada na minha vida depois de Avenida Brasil salve Jorge lá vem Jorge Brasil a vítima do mundo vamos chorar um pouquinho gente que faz bem pro coração e pro fígado amo vocês fiquem muito bom bom descanso Arthur te ajuda senta lá Cláudia beijo gente a ver Obrigado.